Fala meu parceiro, vamos estar reagindo aqui ao treino, segundo treino do Paulo Souza, o português que já chegou botando moral. Então meu parceiro, se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, tá? Amassa o botão vermelho, inscrever-se. Acione o sininho da notificação e amassa o like. Galera, esse é o vídeo original da Flá TV, eu vou estar fazendo uma reação assim aqui. Se você não gosta de reação, vai lá e assiste o vídeo original, beleza? Se inscreveu? Então vambora pra reação, meu parceiro. Vamos lá, meu parceiro, vamos lá, vamos lá. Mora Trindade, vamos lá. Fala nação rubro-negra, segundo dia de atividades nos campos 2 e 3, sob o comando de Paulo Souza. O técnico chegou empenhado e já lançando tendência aqui no Brasil durante o treino desta quarta-feira. O comandante utilizou o telão que foi instalado nesta terça-feira, na beira do gramado. Simultaneamente, aqui no Ninho do Urubu, rolou também o treino no Campo 4, com os atletas que vão iniciar o Campeonato Carioca. Verdade. Teve ataque e defesa e depois um treino tático com os 11 atletas que vão começar no Campeonato Estadual, vestindo o manto sagrado. E a Flá TV vai mostrar todos os detalhes desta quarta-feira, agora pra vocês. Vambora! Suquim, suquim, maracujá? Pá, como? Dá aquela acalmada de boa, pá. Que isso! Calma aí. Que menino, menino! Nossa! Paulinho, paulada. Reduzir esse som aqui, cara. Essa musiquinha aqui, cara. O Paulinho, paulada, já chega energizado. Olha o Messi. O Messi cortou o cabelo? O Vimo é uma tecnologia de GPS, mas também contiene acelerómetro, giroscópio e alguma tecnologia para poder identificar parâmetros de carga interna e carga externa do jogador. Caraca, mané, é maneiro, mano. Não tinha visto, não. Tem no jogo isso aqui, né? Pra ver o jogador correndo. Agora, no treino, nunca tinha visto, não. Vem com o nomezinho e tudo, porra. Nós somos muito importantes no desenvolvimento das sessões de treinamento, no controle das demandas de partido, de jogo em competição. E também é muito importante no tema de avaliações a nível funcional, no campo indoor, no gimnasio, na sua academia. Arão, você não correu. Corri, professor! Não correu. Aqui, ó. Não correu. Pensou. Estamos muito contentos com a secção de fisiologia que nos temos encontrado no clube. Parece aquele celular pocket. Creemos que han feito um grande trabalho com a tecnologia anterior, mas nós que temos querido integrar este sistema, e de maneira pública, eu agradeço a integração que tivemos esses primeiros dias, o intercâmbio e a sua boa predisposição que mostram para o nosso trabalho. E a ideia é melhorar um pouco, optimizar os processos, para que tudo chegue a mãos da comissão técnica, a mãos do treinador, e podamos tomar, entre todos, melhores decisões, acerca dos jogadores e acerca do equipe. Que maneiro, mano. O pocket. A tecnologia melhora para ajudar sempre as pessoas a fazer melhor o seu trabalho, já no deporte como na vida cotidiana. Então, o deporte, a tecnologia está... Esse cara aqui, ele é amigo do Jordi Guerreiro, ex-auxiliar técnico, que era da época do Domi. Ele é amigo dele. Trabalhou com ele no Girona. Estamos dando uns passos muito, muito grandes para facilitar a recolhida de dados e para poder tomar, sobre todo, decisões correctas a hora de modificar treinamentos, gestionar cargas, e tudo isso nos ajuda, especialmente, em uma temporada onde há muitos partidos, esperemos poder competir todos os partidos e poder gestionar essa carga aos jogadores, sobre todo, em processos de calendário muito congestionados e poder fazer, reservar jogadores importantes nos treinamentos e facilitar o processo de recuperação de um partido a outro. Um, é maravilhíssimo. Depois, podemos usar... Há muita tecnologia no mercado, muita tecnologia. Estamos em um clube muito grande e muito importante e todo mundo quer que a sua tecnologia este presente. Então, é importante também saber diferenciar que tecnologia serve, pode servir, não só a comissão técnica, mas aos diferentes departamentos do clube para poder tomar boas decisões. Primeiramente, todos nós estamos muito contentes com todo o trabalho desde o início com o mestre Paulo Souza e também com a sua comissão técnica e principalmente da área que diretamente trabalha ligado a mim, que são os preparadores físicos Luiz Sala e Antônio Gomes e, na verdade, está havendo um bom entendimento dos conceitos aplicados. Desde o início a gente vem conversando e eu fico muito feliz de saber que a gente tem ideias muito parecidas em relação ao que a gente acredita de performance e para a gente tem nos ajudado bastante. E, por exemplo, a gente vinha tentando já há um ano, já tínhamos negociado inclusive e quase finalizando a compra do Vimo, que é um dispositivo de GPS de última geração e ficamos muito feliz de que quando eles vieram para cá a primeira coisa que eles pediram foi a aquisição dessa ferramenta que a gente já vinha tentando. E seria o primeiro clube no Brasil a utilizá-la e agora nós finalmente estamos sendo o primeiro clube no Brasil a utilizar essa ferramenta que a gente acredita que vai nos ajudar como outras que a gente tem discutido para implementar aqui no clube. Então, eu acho que fico muito feliz de serem pessoas com conhecimento técnico e acadêmico muito grande, com uma disposição e disponibilidade de troca de conhecimento e que tem trazido a ciência acima de tudo, nesse controle de carga, na preparação física, para que a gente possa ter bom resultado, não só em termos de performance física, como na prevenção de lesão e na recuperação... O cachorro, o faísca está aqui embaixo, tem que tomar cuidado para não passar por cima dele. ...que é algo que a gente vinha buscando melhorar, onde a gente busca sempre essa melhora, mas que a gente está muito feliz e confiante, acreditando principalmente por essa convergência de ideias e de conceitos, onde a ciência aplicada ao esporte... Não vai aparecer no vídeo também, não. Não vai aparecer. O resultado disso vai ser muito positivo para o Flamengo e, consequentemente, para a nossa torcida, que é o que tanto espera. E aproveitando essas novidades, apresentaremos para vocês os seis integrantes da comissão técnica de Paulo Souza. Olha lá a câmera lá. Manoel Cordeiro, português, auxiliar técnico, trabalha com... Porra, Pedro, até Nutella, o cachorro está de roupinha. Ele está de roupinha porque ele é o peru, tá? Não sou Nutella, não. Porque é Fernando Gil, raiz, porra. Olha o Sunutella limpa, galera. Desde 2012, é responsável pelo planejamento estratégico. Vitor Sanches, espanhol. Lionel Messi, Vitor Sanches é o cacete. Auxiliar técnico, trabalha com Paulo desde 2013, quando estavam no Maccabi Tel Aviv de Israel. Antônio Gomes, espanhol, preparador físico e trabalhou na seleção polonesa com Paulo em 2021. Cosimo Capagli, italiano, analista de desempenho. Está com Paulo desde 2015, quando atuaram juntos na Fiorentina. Luiz Sala, espanhol, preparador físico. Está com Paulo desde 2019. Trabalhavam juntos no Bordeaux da França. E amigo do Jorge Guerreiro, né? E Paulo Grilo, português. Preparador de goleiros. Está com Paulo Souza desde 2018, quando também estiveram no Bordeaux da França. Paulo Grilo. Paulo Grilo. É o Paulo Grilo. Que chifalhão, né? Tatuagem do Aliberto do Arrasca é braba, né? Jogando a bolinha ali. Pedrão! Vambora, vambora, vambora. E aí deu um tapa. Caraca, mané. Aqui? Ah, ele é magro. Olha a veia, filho. Esquece. Que deve adorar as enfermeiras para fazer exame de sangue. Não precisa nem amarrar aquele elástico que aperta. Nossa, uma altura, cara. Tanuri. Trocando ideia ali. Paulo Souza para o Tanuri. Tanuri, olha só. Eu não quero lesão, hein? Pô, professor. Mas eu não tenho culpa das lesões. Ok. Ok. Não quero lesão. Se tiver lesão, tu vai entrar para lutar com aqueles caras lá do UFC lá que tu luta lá. Apesar que o Paulo Souza na porrada deve ser brabo, meu irmão. Aqui? Olha o porte do cara. Tá maluco. Apple Watch, 18 mil reais. Tanuri também. Isso aqui é difícil, é chato, tá? Sempre com intensidade, viu? Ele falando, ó. Calma aí. Deixa eu botar mais alto para ouvir. Não tem velocidade e intensidade, mas... Gostei. Gostei. Isso aí. Em cima, ali. Ficando durinho. Durinho nos caras, bó. É bonita essa mata, né, cara? É bonita essa mata, né, cara? Eu sei que não tem. Mas cobra deve ter mesmo. Continua. Continua, continua. E aí? Pau Grimm Pau Grimm Ugão... Uga é muito bom, cara Uga é muito bom, é verdade o potencial é incrível Larga o porradão mesmo ele mesmo usa luva, né? eu não tinha visto preparação de goleira assim Cara, isso que é o bacana Tem que terceirizar o CT pros portugues, espanhol e italiano Não entra mais ninguém Que vai dar bom Caralho, é o gigante, irmão Caralho, meu irmão 10 metros de perna Tá maluco Olha o Felipe Luiz lá dele Macbook 11 mil reais Porra, maneiro, cara Maneiro Vamos pressionar Isso aí, porra Olhando o telão Spindle aqui Vai jogar Spoon Golaço Esquece Olha o Pedro, já ficou Caralho, tem que fazer um gol mais bravo que esse Vai ser briga de... Apesar que os dois eu acho que vão jogar junto Né, com o Paulo Souza, né Pelo que ele tá falando Pode ser que tu jogue junto Agora, rapaziada Rapaz, esse menor aqui, filho Esquece Esse menor aqui é pica, filho Cadê ele? Esse aqui, ó Luciano Huck aqui, ó Caralho, esse menor é brabo Esse menor joga pra cacete, mano Pega uma carcassinha, né? Mas, porra Joga pra cacete E ele zoadou pra... Vê que ele já tá rindo, né? Já tá rindo, gastando já Ramonzinho Mas sai agora não, Ramon Porra Continua aí Noga Yuri Fazendo fisioterapia Não, é Pilates Sei lá se é Pilates João Gomes Thiaguinho Esse aí eu esqueci quem é Ramon Joãozinho Noga Pô, Noga tinha que voltar Irmão Esse menor aqui, ó Esse menor aqui Esse moleque aqui joga pra cacete Pelo menos ele Na copinha que o Flamengo ganhou Foi 2016, né? 2018 Ele jogou pra cacete, irmão Depois ele teve uma lesão Desapareceu Agora tá de volta Foi lá pra Dinamarca Sei lá Joga muito esse menor aqui Joga demais Se ele voltar Se ele voltar Se ele voltar A forma física dele Joga muito esse moleque Concentrado Ó, tá errado É sim Corrigindo Tô brincando Deni Olha o Deni Olha o Deni aí Ganha potência, né, mano? O cara corre com o bagulho segurando Depois Esquece Dá uma potenciazinha Pô, essa camisa de goleiro Tá maneira, hein, mano? Em vez de comprar ela Rapaziada Pá Cara, eu esqueci Que é esse menor, gente Comenta aí Caralho Essa janela aqui É um perigo, filho Ainda bem que o Vitinho Não treina aqui, filho Nem o René Se não esquece, filho É você Todos os meses Tem que trocar esse vidro aí Tempo tava fechado, hein, mano Caiu uma chuva aí A estrutura do Flamengo é foda, hein, mano Porra Vários campos Pá Tá maluco O X-Menor corre tanto Que o cara vai cansar De bater palma E vão continuar correndo Fábio Matias Denis E na ação Agora eu vou falar De dois jogadores Muito importantes Pro nosso Mengão Que completaram Três anos Vestindo Gabigol E Arrascaeta Falei, lona Aliás Um casamento perfeito, né Nação Gabigol E Flamengo E nesta quarta Foi o Arrascaeta Quem completou Três anos Com o Manto Sagrado De crack Botou Arrascaeta Nessa porra Uuuuh Ê Pô, lançava essa geral Quando o Abel era o técnico Ele não botava Arrascaeta Pra jogar Tá maluco Maracanã explodia Conquistou muitos títulos Botou Arrascaeta Nessa porra Uuuuh Ê E agora pra gente finalizar Nesta quarta Feira É aniversário Do ex-volante Fabinho Campeão Da Copa do Brasil Do Brasileiro E do Carioca Também, claro Vestindo um manto sagrado Parabéns ao Fabinho Parabéns felicidades e saudações Rubro-negras Um beijo nação Até a próxima Valeu Luana Dirige uma equipe De verdade Esse cara vai ser Nosso maior E melhor técnico Da história Esquece Pra ser Ó Quem aí tava ansioso Pra ver o treino No Mengão Com o Paulo Souza Já tava entrando no YouTube Direto Pra ver Pois é Demorou né Flá TV demorou Botar Flá TV demorou Botar Pontualidade Tá em dia O pessoal Tá reclamando Demoraram Botar Mesmo Também tava vendo Demoraram Demais Cara A cara de espanto De jogadores Não nega A forma nova De trabalho Do treinador Vamos com tudo Mengão Deus nos abençoe Vai dar tudo certo Luz Pedro Cara Que todos os vídeos Sejam assim Tá ótimo Se for assim Vou assistir todos 15 minutos Pois é cara Para Flá TV De fazer vídeos De 8 Faz de 15 20 Meia hora Claro Não vai botar o vídeo inteiro Senão vai mostrar o treino inteiro A tática Enfim Mas Porra velho Faz conteúdo pra nação aí Pra me fazer aqui também Pra galera Que excelente vídeo Flá TV Muito completo Meus parabéns a todos E boa sorte ao nosso mister Tô gostando muito Das atitudes dele até aqui Estou confiante Gostei do vídeo também gente Um dos melhores vídeos Que eu assisti da Flá TV Tá Vamos lá Vamos aqui Ih no canal 2 Eu não sou inscrito ainda No canal 2 Tá Por isso que o canal é novo né Vamos dar o gostei aqui Vamos acionar o sino aqui Pra ver se eu não era inscrito Porque esse aqui é o canal 2 Tá Esse não é o canal 1 Bem bacana gente Bem bacana aqui Tá É Meu parceiro Se você gostou Deixa um comentário aí Se inscreve no canal Aciona o sino E amassa o like Tamo junto Saudações Rubro negras Rubro negras E arrepentos E aí Hoje mais Tchau E aí E aí A CIDADE NO BRASIL